Nosso trabalho tem sido, ministro da Lucena, muito integrado aqui no Estado. A senhora viu hoje o evento importante que nós fizemos com as universidades, institutos de pesquisa, fundações de pesquisa, conseguindo nesse momento um extraordinário processo, uma sinergia de convergências com as prefeituras, com a sociedade civil, para ter a força necessária para o Rio Grande do Sul e poder dar uma resposta no tempo necessário, com a força necessária, diante desse desafio que nós temos. E temos uma inteligência, um corpo científico, uma comunidade acadêmica extremamente potente. O governador criou um conselho de acompanhamento, criou um conselho científico, nós também estamos tomando algumas medidas nessa direção, e todas elas convergem para que a gente possa trabalhar juntos. E a sua vinda aqui hoje, os anúncios da FINEP, reforçam muito essa parceria e nos dão a convicção de que a gente está no caminho certo para fazer aquilo que é necessário. Portanto, seja muito bem-vinda e uma alegria poder receber a senhora aqui no Estado desse morante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto